Fala, galerinha! A internet é a alma do empreendedorismo, a alma do negócio. Olha isso aqui, ó. O Berman postou um... um Instagram, ele postou um Reels, né? E o Tom Freire, né? O outro vagabundo vendedor de sonho, fez o quê? E um marketing em cima do Reels que o Berman Trader postou. Já, já, Federal, bate aí. Aguarde. E o Berman respondeu, sou você não, kkkk. E o Tom Freire, novamente, com seus marketing, um com o outro, dois vagabundos, dois vendedores de sonho, foi lá e comentou assim, ó, vamos mostrar o imposto de renda pra galera ao vivo no YouTube? Bora? Vamos operar ao vivo no YouTube com uma banca de um milhão cada um? O primeiro que dobrar a banca, ganha um milhão do outro. Bora? Ou vai correr, Peppa Pig? Aí a galera cai em cima de comentário disso aqui, né, galera? Ó, mas na verdade isso aqui só foi uma jogada de marketing, porque o Tom Freire, né? Ele vai fazer uma divulgação do seu trabalho, né? Como sempre, viaja pra um país pra fora, lugares bonitos, etc, etc. E fica sempre postando aquela vida de luxo linda e maravilhosa, assim como o Berman, entre outros, Trader Influencer faz. E este comentário é apenas pra dar engajamento para o seu perfil ter acessos, cliques e ele vender o seu trabalho. Apenas isso e mais nada, um beijo, um abraço, a hipocrisia mora logo ali. O room tá? O 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 Bo, no. Sim. O o o o o o o, no. O o o o oinstinho, etc. Obrigado.